Vamos trazer informações também, Paula, a respeito do Progressistas. O Partido Progressistas, ou a ala do Progressistas, que tem uma ligação com o Palácio da Cidade, deve sair dessa condição a partir de agora. Você conversou com a Luísa Sampaio, vereador e também integrante da FIGO? Sim, Joel, são dois vereadores que hoje são secretários da gestão do prefeito Doutor Pessoa, Neto do Angelim e Valdemir Virgínio, que foram eleitos pelo Progressistas, hoje não estão mais no partido, abriram espaço para dois suplentes, a vereadora Graça Murim e o vereador Inácio Carvalho. Esses dois vereadores, embora no Progressistas, estão alinhados com a gestão do prefeito Doutor Pessoa, fazem parte da base dele, a vereadora Graça, inclusive, articula junto à liderança do prefeito. Mas o vereador Luísa Sampaio falou que essa situação não vai se manter por muito tempo, Joel, Em breve, esses vereadores vão ter que escolher e se posicionar. Ou ficam no partido, ou ficam com o prefeito. Vamos acompanhar. O partido perdeu, no ano passado, dois vereadores, porque o partido exige um alinhamento político. Nós temos um lado. Qual é o nosso lado? É contra o Doutor Pessoa. Nós não temos nenhuma ligação política com o Doutor Pessoa, nós não temos nenhuma ligação administrativa com o Doutor Pessoa, nós não estamos na base do Doutor Pessoa. Então, quem for ficar no partido, certamente não terá a decisão de ficar com o Doutor Pessoa. Nós somos o partido que não estamos enganando o Doutor Pessoa. Eu vejo aqui muitos partidos que hoje fazem parte da base do Doutor Pessoa que não vão ficar com ele. Então, nós já temos esse posicionamento muito claro. Nós temos uma postura aqui de oposição construtiva, nós não estamos querendo uma demagogia. Nós torcemos todos os dias para aqui e tentamos até colaborar em alguns aspectos. Veja só, agora... Olha, para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui, falar sobre esse e outros assuntos, o deputado federal Júlio Arco Verde, que é do Progressistas, já foi presidente da sigla, e deputado federal hoje pelo Estado do Piauí, pelo Progressistas. Deputado Júlio, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Paula, boa tarde, telespectadores aqui da Cidade Verde. Bom, pelas contas aí que a Paula trouxe, com as declarações dadas por Aloysio... Perdão, por... Aloysio Sampaio. Aloysio Sampaio, dizendo Aloysio Arco Verde, Aloysio Sampaio, eles seriam aí quatro lideranças importantes do Progressistas que estariam alinhadas com a Prefeitura. Qual deve ser, então, o diálogo? Como deve ser o tom do diálogo com esses quatro lideranças? Bom, a gente tem que ser muito transparente. O Partido Progressista, ele é um partido de oposição e não votou no prefeito atual. Essa culpa a gente não vai levar, o resto não leva para a nossa vida. Nós tínhamos um candidato preparado, um candidato do prefeito Firmino Filho. Trabalhamos até o último momento para que a cidade de Teresina pudesse ver que Cléber seria o melhor candidato. Mas cada um sabe onde aperta o sapato. Aqui eu vou dar a opinião do deputado Júlio. Não é do presidente do municipal, nem do presidente estadual. Opinião do parlamentar federal, que toda a Teresina conhece. E eu acredito que esses parlamentares que estão apoiando a pessoa sabem qual é o direcionamento do partido, com muita antecedência. É de fazer a oposição à atual gestão da Prefeitura de Teresina. O que seria mais saudável, mais sensato? Esses quatro parlamentares pedirem afastamento do partido e ficarem até o próximo ano sem nenhuma filiação partidária. Assim, a lei permite para que no próximo ano eles possam ir para algum partido aliado da atual administração. Mas o mandato eles perdem também? Eu acho que não chega a perder, porque o prazo já foi um prazo bem menor em relação a isso, a algum processo judicial. Mas seria de bom tom esses parlamentares que estão apoiando a atual gestão, essa gestão que a cidade de Teresina está reprovando, e que aqueles que vão compor com o doutor Pessoa e estão alinhados com o doutor Pessoa possam desocupar o nosso partido, possam pedir licença. Licença não, podem pedir desligamento, desfiliação, e concordo com o presidente municipal, Luiz Sampaio. Está na hora da gente fazer uma reapuração partidária, montar a nossa chapa, saber com quem vamos contar, para que a gente possa estar junto em 2024, fazendo um movimento muito grande de mudança em Teresina. Deputado, nessa conversa também que eu tive com o presidente do partido, o variador Aluísio, ele informou que o partido organizou que toda segunda-feira terá reuniões de alinhamentos, até nesse campo das eleições. Ele citou que o ex-prefeito Silvio Mendes, que hoje está no União Brasil, será convidado também para conversar com o presidente Joel Rodrigues. Silvio Mendes hoje, ele é uma peça levada em conta pela oposição, pelo progressistas, inclusive, para se filiar ao partido com fins em 2024? Bom, o doutor Silvio é uma peça muito importante, não só para o partido progressista, mas para a cidade de Teresina, pela sua capacidade administrativa, pela sua experiência quando esteve no comando. O doutor Silvio conhece a cidade, não fechar de olhos, ele conhece a administração da cidade de Teresina, e como, não só o doutor Silvio, mas como o deputado, o ex-deputado Luciano Nunes, o presidente da União Brasil, o Marcos Elvas, o Joel, a gente, nesse momento, a gente tem que se despir das vaidades, na minha opinião, e ver o que vai ser melhor para a cidade de Teresina. Apresentar uma chapa, junto, Silvio, Bárbara, Luciano, e aqueles que foram melhor para compor e enfrentar a eleição da cidade de Teresina. Eu acredito que, pela primeira vez, o Palácio da Cidade não será protagonista de uma eleição na capital. Essa eleição vai ficar polarizada entre nós, da oposição, que fazemos a oposição ao governo estadual, ao governo municipal e ao governo federal, e um candidato do governador Rafael, que parece que já está escolhido, deputado Fábio Novo. E a prefeitura de Teresina não será, pela primeira vez, na minha opinião, na opinião do octavo de julho, não desrespeitando o prefeito, o que quer que seja, pelo que a gente tem visto tecnicamente das pesquisas, essa eleição vai ser polarizada da oposição contra o governo do Estado. Bom, fala um pouco a respeito da CPI e das apostas. O senhor está presidindo a comissão de inquérito que vai apurar essa relação entre times de futebol, jogadores e as casas de apostas. ficou comprovado o envolvimento de alguns atletas com esquemas de apostas pelo Brasil. Como é que vai ser esse trabalho? Já há pessoas que foram convidadas a prestar depoimento? Tem pessoas convidadas e convocadas. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande e isso eu, toda semana de CPI, eu chamo os colegas para essa responsabilidade. Nós estamos trabalhando numa paixão nacional, essa paixão que representa 1% do PIB brasileiro, que é o futebol, não só em empregos, em geração de renda, em patrocínios, em contratos com empresas de comunicação. E a gente não pode ser covarde e não punir, e não se aprofundar nos assuntos para não punir, mas também não podemos ser covardes em fazer pré-julgamentos. Então, nossa responsabilidade é muito grande. Fizemos um plano de trabalho junto com o relator Felipe Carreiras, fizemos esse plano de trabalho justamente para que a gente não terminasse com as outras CPIs, porque quando você cria uma CPI em Brasília, as pessoas primeiras consolam a dizer, vai virar em pista, não vai dar em nada. Então, nós temos um calendário, estamos seguindo esse calendário do plano de trabalho, começamos por uma operação do Goiás, uma operação penalidade máxima, ouvimos os promotores, o promotor da Gaeko, o presidente da Gaeko, o presidente do Vila Nova que deu, fez a denúncia, iniciou a denúncia, semana passada ouvimos o presidente da Federação Goiana, o Sindicato do Zap, dos jogadores, e amanhã vamos finalizar o ciclo de Goiás ouvindo o jogador Romário, conhecido como Romário, que foi quem deu causa à denúncia do Vila Nova. Depois, vamos partir para outra etapa do nosso plano de trabalho, através das empresas que são contratadas por todas as federações internacionais do mundo, como a Esporte Radar, que ela visa dar uma assessoria a essas federações, não só as federações da Europa, como das Américas, da Ásia, e dizer, olha, nós estamos aqui atentos, tem um caso que possa ter uma manipulação nesse campeonato, entendeu? Então, faz um alerta, ela é contratada da FIFA, contratada de todas as federações. No dia 5 de julho, nós vamos ouvir o representante da Esporte Radar, que é uma empresa que não fica sede no Brasil, se não me engano, é na Suíça, ele vem para falar sobre esse tipo, e se houve alguma identificação na Série B do ano passado, foi onde começou todo o problema de manipulação, e se houve, se eles informaram a CBR e depois saber da CBF, através do presidente do Conselho de Ética, qual foi a ação que a CBF tomou em relação a essa denúncia da Esporte Radar. Isso é a segunda etapa da CPI. Agora, presidente, o senhor falou já que queria que a CPI tivesse também um caráter propositivo, e quando se fala em relação a propostas, se cobra da Câmara dos Deputados e do Senado a regulamentação das casas de apostas, considerando que elas não pararão de atuar e até onde se sabe não há envolvimento de casas de apostas com esses esquemas, ao contrário, tudo indica que elas sejam vítimas desses grupos. Como é que isso pode se regulamentar para evitar que golpes continuem acontecendo? Bom, Jorge, foi muito boa a sua pergunta. Nós temos dois modelos da CPI, uma punitiva e queremos fazer uma propositiva. Trabalhar paralelamente com a MP, é bom que se diga que o governo Lula, desde o primeiro mês que assumiu, criou uma superintendência no Ministério da Fazenda para regular as apostas, as empresas de apostas, até agora não foi encaminhado nada para o Congresso. Não há uma regulamentação proposta pelo governo ainda? Até agora não, nós temos cobrado muito o governo que é para que eles possam mandar e a gente fazer um aperfeiçoamento junto com alguma MP, vindo até de sugestões da CPI. Eu sou favorável que tem que ter a regulamentação, essas empresas estão trabalhando há cinco, seis anos sem nenhum de pagamento de tributo. Esse tributo, claro, tem que ser uma coisa factível de pagamento porque eu brigo muito se tiver quem for tributado igual o cigarro, a bebida, começa a ter muito contrabando. Ela tem que ser uma coisa que as empresas possam pagar e nessa divisão de impostos possam ajudar principalmente aqueles clubes e as associações de menores poderes adquisitivos. Eu plantei uma ideia que uma parte desse imposto, desse recurso tirado das betes seja encaminhado às federações de futebol para que seja utilizado nas categorias de base como política educacional para não haver manipulação quando chegaram nos profissionais e esse recurso seja fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União como é qualquer recurso federal. E pletei também que os clubes, porque você hoje as empresas patrocinam clubes da Série A, Série B e esquece dos clubes da Série C, Série D, aqueles clubes que mais precisam. Então, que tem mais suscetível a manipulação porque os jogadores recebem menos. que esses clubes possam receber um percentual das apostas utilizadas nos seus estados para que consiga fomentar mais jogadores, investir na categoria de base, montar um clube que possa representar bem o seu estado nos moldes da time mania. se a torcida do Coriçabá apostar no Coriçabá lá em Floriano, o Coriçabá pode ter um percentual. Parnaíba, a mesma coisa, o 4 de julho, o River. Então, que esse dinheiro também, um percentual seja utilizado para os clubes. Existe a possibilidade de limitação de apostas para algumas categorias? Eu vou explicar. Algumas coisas que os jogadores se utilizam para manipular resultados são coisas sobre as quais eles têm controle. por exemplo, arremesso lateral nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo. Qualquer jogador individualmente tem condição de criar uma situação que possibilite isso, ou o escanteio, ou o gol contra. E que não prejudique o time também, um lance desse não prejudica. Seria como inibir esse tipo de aposta onde um jogador só tem condição de manipular resultados inteiros e permitir apenas as apostas ilimitadas ou mais ilimitadas em torno dos placares, já que não se pode combinar com um time inteiro, um esquema. É verdade. A gente está estudando, a gente está se aprofundando em várias ações de regulamentações que tem no mundo inteiro. Eu tive a informação e até pelo deputado André Figueiredo do Ceará, que é o meu vice-presidente na CPI, o modelo da França, eu acho um modelo muito apropriado nessa sugestão. O modelo da França, os órgãos, a regulamentação não é feita pelo Ministério da Fazenda, é por uma agência reguladora e essas agências reguladoras da França, ela proíbe o tipo de aposta nessas apostas acessórias. Como você acabou de falar, em descanteio, de pênalti, de lateral, de cartão amarelo, lá se aposta. Só é perfeito de se apostar no resultado do primeiro tempo, no resultado do segundo tempo e no resultado final da partida. Eu acho que isso aí segurava muito essa questão do submundo das apostas que nós estamos vivendo no país. Deputado, e nessa etapa de oitivas, a CPI pensa em convocar algum jogador de futebol em específico ou algum time ou liderança de clube em específico? Paulo, tem vários requerimentos. Nós já aprovamos em torno de 90, 92 requerimentos. Só que a gente está convidando as pessoas que se adaptam àquele momento do plano de trabalho. Esse jogador que foi chamado, o Romário, que foi depois para o amanhã, é porque ele deu causa à denúncia do Ministério Público de Goiás. Ele foi uma das causas junto com o jogador do Santos, o zagueiro do Santos, Paulo Hoffman, que conseguiu um habeas corpus para não ir depois na CPI. O ministro do Supremo Tribunal deu um habeas corpus. Então, vai depor amanhã o Romário, depois nós vamos na quinta-feira ouvir um representante do Banco Central e um representante do Ministério da Fazenda para mostrar para eles nos apresentarem os mecanismos que eles usam para evitar a lavagem de dinheiro através das apostas. Outra coisa que deve ser considerada uma realidade que eu sei que o senhor conhece bem que é o seguinte, você tem times de futebol de divisões inferiores onde empresas terceirizam os times e os atletas profissionais podem ser contratados dessas empresas. Então, você tem, por exemplo, aconteceu aqui em Terezinha com o Comercial, no campeonato passado, aconteceu com o Flamengo no ano anterior e também com outras equipes que agora não me recordam não, mas acho que o Curiçabá não lembro bem, mas o Curiçabá não, não. Bom, mas o fato é que embora não se comprove que haja nenhum envolvimento dessas instituições com o caso de apostas e não estou fazendo acusações, estou só relembrando que houve esses contratos, existe a possibilidade disso ser revisto também no futebol? Sim, isso é uma das áreas que a gente está tentando segurar através das federações e ouvindo as federações é o seguinte, chegou a empresa e é que faz um arrendamento de um time de futebol no interior do Piauí, porque o time que não participa do campeonato automaticamente já cai para a segunda divisão. Então, eles arrendam o time, participam desse arrendamento durante três meses e é como você diz, não é acusando ninguém, mas se você traz um time com o treinador, com os jogadores, facilita muito mais a possível manipulação. Então, a gente está vendo um regramento em relação a esse tipo de terceirização, principalmente dessas equipes com penal poder aquisitivo. Quero agradecer ao senhor, deputado, obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Desejo sucesso na CPI. Obrigado, sempre a disposição e que Deus nos ilumine nessa missão aí da CPI. Muito obrigado.